Você fica nesse vai, não vai Quando a bruxa anda solta no amor E a magia não consegue segurar Vem o que vier, quando a gente quer O feitiço ninguém pode se livrar Quando você me telefona eu vou Lua cheia, não consigo te evitar Coração bateu, sangue já ferveu Nem confiro, venha logo me buscar Eu sonhei com um castelo pra nós dois Pensei que nunca fosse se acabar Você promete tudo pra depois Eu queria voar livre com você De noite até o dia amanhecer Cortar o nosso mal, virar raiz E aprender de vez a ser feliz Você fica nesse vai, não vai Tá com fogo logo de uma vez Você fica nesse vai, não vai Toda hora você entra e sai Tá com fogo logo de uma vez no coração Você fica nesse quer, não quer Me dá sopa, mas não dá mulher A tua lado sou mais um alguém na multidão Quando a bruxa anda solta no amor E a magia não consegue segurar Vem o que vier, quando a gente quer Do feitiço ninguém pode se livrar Se você me telefona eu vou Eu sonhei com um castelo pra nós dois Eu sonhei com um castelo pra nós dois Pensei que nunca fosse se acabar Você promete tudo pra depois E a malha, vinha, não vai Eu queria voar livre com você De noite até o dia amanhecer Cortar o nosso mal, virar raiz E aprender de vez a ser feliz Você fica nesse vai, não vai Toda hora você entra e sai Taca fogo logo de uma vez no coração Você fica nesse quer, não quer Me dá seu pó, mas não dá colher Ao teu lado sou mais um alguém na multidão Você fica nesse vai, não vai Toda hora você entra e sai Taca fogo logo de uma vez no coração Você fica nesse quer, não quer Me dá seu pó, mas não dá colher Ao teu lado sou mais um alguém na multidão Taca fogo logo de uma vez no coração